Olá, hoje comigo no confessionário tenho um pinga amor que transformou na ilha dos amores a casa dos segredos 5. Era, era careca, mas não tem medo de se atirar de cabeça e já teve muitos casos cabelutos. Dizem que é dos carecas que elas gostam mais, mas ele não enfiou esse barrete e andava sempre de chapéu para não ficar a apanhar bonés. Hoje tem uma vistosa trunfa, já vou ver, e quero saber se continua a deixar as meninas de cabelos em pé. Quem é ele? É o Bruno Sabato. Então, Bruno, já não precisa de usar aqueles seus barretinhos, aqueles seus bonedinhos que andava sempre. Não, é verdade. Como é que fez? Já nos tínhamos cruzado quando você começou, fez o seu, foi um transplante, não é? Foi um transplante capilar que eu fiz na clínica sua de viável e por acaso riu bastante bem. Por acaso gostei imenso do resultado. E ele está, rejuvenesceu, porque pode ser dos carecas que elas gostam mais, porque é um ditado provavelmente para os carecas não ficarem tristes. Mas, claro, com o cabelo fica outra coisa. E você está uma garota, mas é de propósito. É, eu me gostei 15 quilos. Eu me gostei 15 quilos. Por quê? Como é que fez? Treinou mais? Não, fiz dieta e também voltei a um rico milibar de treinos, que eu andava um bocadinho na balda ultimamente, mas agora voltei à forma. Quem é atitude, tinha que ser. Quem dá aulas, quem dá aulas tem que estar em forma. E que você estava muito ligada às artes marciais, é assim que se pode chamar aquilo que fazia, não é? E a Sol, porque treinava muito e agora continua no mesmo a linha de treino? Exatamente, eu continuo a dar aulas de sabato de boxe francês e também ajudo o meu pai na empresa dele. Está a trabalhar, está a ficar o homem crescido, valha-me Deus. Disse, nunca precisei de mulheres para ser feliz. Fui ver as primeiras coisas que lhe perguntei. Nunca precisei de mulheres para ser feliz. Veja bem, então ter tantas mulheres tem sido uma tristeza, não? Não, eu devia-me ter enganado. Eu há tantas, quando eu fiz o questionário, não deveria querer dizer, nunca precisei de mulheres. Eu deveria querer dizer, nunca, nunca, eu não precisava só de uma, precisava era de muitas. Ah, provavelmente não aconteceu, não é? Eu dizia, não tem sido uma alegria, é uma agressão boa. Você ser mulheres não pinga, amor, disse-lhe eu, isso foi a primeira coisa que eu lhe perguntei. É engraçado. Pronto, agora, o celebra de vida também era interessante. Batem-me com 100, vão levar com 500. Continua a ser o mesmo? Já nem me lembrava desse celebra. A ver, eu guardei tudo, tudo, tudo guardadinho. Mas é verdade, que eu tinha isso. E continua a ser assim, ou está mais calmo? Estou mais tranquilo neste momento agora. Parece. Que a idade do meu sou bem acalmando. Mas uma coisa que me ajudou, Tereza, foi ter entrado na Casa dos Segredos 5. Foi? Foi, porque a partir da Casa dos Segredos 5 eu comecei a levar as coisas de outra forma. Como eu passei ali muito stress, ali dentro, depois que o tempo cá fora, eu comecei a levar as coisas mais na brincadeira. A idade pode ter ajudado, mas também essa experiência dos real shows também me ajudou uma tentação. e a contra-lama.